Música Hoje nós vamos fazer o texto do Você Sabe Aqui. Nós estudamos sobre o apagão e o racionamento de energia, não foi? E aí a gente disse que ia fazer um texto para colocar no Jornal Mural sobre coisas que a gente descobriu sobre o apagão e o racionamento de energia e a gente ia escrever num texto do Você Sabia Que. Primeiro vocês vão escrever no caderno, na dupla, discutindo o que vocês vão escrever e como e depois vocês vão lá e vão passar para a lousa. Aí a outra dupla vai discutir com vocês de como é que estava escrito, se tem que melhorar ou não. Tudo bem? É um V, é um V? Um K, e um E? É um P e um V? Vô, é um V. É um V, C, um V, C, um V, 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 Vô, é um V e um V. É um V e um V. É um V, N, S, N, N. N, S, G, N, Fasso. E, P. L, O, A. Espera aí, espera aí, espera aí. Aí tem... Espera aí, eu coloquei dois A. Dois A, estou errada aqui. O, Ré, S, P, 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 A, V. Vé, 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 Lô, A, P, A, G, G. É, espera aí, nem eu. Onde ele ia ser? Ou, né? É, é, é... Go, nó, ss, gu, van, ve, no, no. O responsável foi apagar o nosso governo. Agora que vocês colocaram, a gente vai fazer assim. A dupla que escreveu vai chegar na lousa e a outra dupla que vai analisar vai ficar do lado e aí vocês vão discutindo o que vocês mudariam, o que não mudaria. E quem muda é a dupla que escreveu, tá certo? Sim, o nosso governo é o responsável pelo... Você apagou isso aqui, pra cá? Hã? Apagão? Hã? Não, não é muito isso. A Dina Delvita viu uma coisa. Fala, pode chamar, Dina Delvita. Ah, não. Ah, apagão. Aqui tinha que ter o P, mas aqui não era essa letra. Eu tinha que ter o A aqui, né? Era o A. Era assim, a apagaleta. Mas lê até onde eles estão lendo aqui. O que é que está escrito ali e onde eles estão lendo? Pelo Go... O... 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 R... P... 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 L... A... P... Responsável e é pelo apagão. Nó-su-go-ve-no. É sua filha. É sua filha. Não. Está mal feita, gasta muita energia. Está mal feita, gasta muita energia. Concorda? Não é um G? Não é? É um G. Não é um G? É um G de gato. Não é um G de gato? É um G de gato. Eu acho que é um G de gato. Não é um G. É um G de gato. É. Escreve, São Paulo, para ver se dá certo. Se não der, você bate o H mesmo. É, mas é... Vai, não fecha. Vai só ter assim e volta. Vamos pegar minha mão. É. Essa aí? Lê agora, para ver o que vocês acham. é um G de gato. Gatamumca. Mas aqui não tem. Aqui é um V. 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 A dona Maria está falando que é um V. É um V. É um V. É um V. Não, é um V. Porque ela faz assim, é um V. 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 Oui, That Liz is talking to you. Tá ali? É. É uma DG. É E uma DG. E a DIC. E a DIRP? Não. Falta um I aí. O Jornal, a gente observa também, não. É um Suporte, um tipo de material escrito que está bem disseminado. E, às vezes, quase o único material impresso que o adulto vai ter contato fora da escola, já que são pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso a livros. E eu acho engraçado, às vezes, chegar em sala de aula com pessoas e falar quem que usa jornal? Tudo, ah, eu uso jornal na minha sala, eu uso jornal na minha sala. Aí você vai ver qual é a pra... O que as pessoas estão fazendo com o jornal? A gente brinca. Você pega aquele jornalzão de domingo mais gordo e tira a letra A, tira a letra B. E acha que trabalhar com jornal é recortar as letras e dar palavras. Não com jornal em si, o jornal só é usado como um conjunto de letras. Então a escola tem que cuidar de criar essas motivações, de aproximar o adulto desse mundo letrado. A escola tem que cuidar de criar essas motivações, de aproximar o adulto desse mundo letrado. Obrigado.